O anjo do Senhor anuncio a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No ano vocacional, nesse dia celebramos um grande homem que seguiu o chamado de Deus e se tornou apóstolo do Senhor, São Tiago o Maior. Ele foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus para segui-lo e acompanhá-lo ao longo do seu ministério. Esteve junto na transfiguração do Senhor. Que cena linda deve ter vivenciado quando o Senhor lhes apresentou as alegrias da glória eterna. Ao mesmo tempo, recebeu o nobre convite para descer a montanha e anunciar, em tempos oportunos, a grande notícia do seu reino. Jesus os instruiu para que sejam simples e não se igualem aos chefes das nações. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Vejam só, que desafio dar a própria vida para o bem dos outros. Eis a verdadeira e nobre vocação. Com o coração desejoso de seguir os passos de Jesus, rezemos a oração do ano vocacional, para que mais jovens se entusiasmem no seguimento radical de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, enviado do Pai ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre, Discípula, Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, vos conduza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.